Fala Fiel, serão dois jogos seguidos fora de casa para o Timão recuperar a liderança isolada do Campeonato Brasileiro e nada melhor que essa semana cheia, preparação para esses jogos contra o Atlético Goianiense em Cuiabá tempo para recuperar os atletas, principalmente corrigir erros, aperfeiçoar as qualidades deste elenco e o técnico Vitor Pereira obviamente escolher as melhores peças para estes dois jogos interessante também, vamos mostrar para vocês que o trabalho que aconteceu hoje na academia que sempre é antes dos treinamentos no gramado, teve a presença do Paulinho, volante que está machucado passou por uma cirurgia no joelho, tem uma previsão de volta ainda de longo prazo mas ele já realiza um trabalho de exercícios na academia, principalmente membros superiores ainda não trabalha no local da lesão, mas é importante a presença dele, ele segue o tratamento aqui no CT também e está com todos os outros jogadores participando na medida do possível do dia a dia no clube nós tivemos depois da atividade dos demais jogadores na academia um treino no gramado nessa parte os atletas fizeram uma movimentação ofensiva, cruzamentos, finalizações e por último um trabalho tático jogadores ainda no processo de transição, entregues à fisioterapia como Joe, Fagner e William também fizeram uma atividade no gramado, mas a parte exercícios diferentes no final, jogadores ainda fizeram um complemento, eles permaneceram no campo e trabalharam novamente as finalizações entre esses jogadores, o Roger Guedes, que até recebeu dicas, uma atenção especial do técnico Vitor Pereira e falou com a gente sobre o resultado dessa semana cheia ainda em andamento e claro, já projetou a partida de sábado contra o Atlético Goianiense está sendo uma preparação muito boa, semana cheia, fazia tempo que a gente não tinha então isso faz bem para nós, todos os atletas e esperamos um jogo difícil lá em Goiânia agora então vamos com a busca dos três pontos lá primeiramente e aí é